Está aí então a equipe do Bandeira 2 aqui na Avenida do Fiscal, do Residencial Rosena Sarney, aqui na região metropolitana, que é a área de Passo Nomiar. Se acompanhava que a viatura aqui do grupo Tático Móvel, do GTM, aqui do 13º Batalhão já se encontra aqui no local, onde aconteceu esse homicídio do senhor Edmar Soares Souza, e o irmão dele, o Edmar Soares Souza, que acabou sendo também baleado, e esfaqueado, segundo aqui a informação das testemunhas, porque se aguarda ainda a chegada aqui da perícia criminal e também do Rabecão do Instituto Médico Legal. Foram duas vítimas no caso, uma morreu ainda no local, e o outro foi socorrido, levado ao hospital em estado grave. Uma movimentação muito grande de pessoas, esse crime que aconteceu na noite dessa terça-feira, deixou uma pessoa morta, o senhor Edmar Soares Souza, e o irmão dele, o irmão gêmeos, Edmar Soares Souza, acabou sendo baleado também, pelas informações que tivemos, acabou levando alguns cortes também, vítima de arma de fogo e arma branca, foi socorrido e levado ao hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. Está aí, a gente pega imagens aqui do acesso, a gente chama a atenção inclusive das autoridades públicas do acesso aqui na Vila Rosiana Sarney, município de Passo do Lumiar, em precário estado de conservação. Situação aqui muito delicada, complicada para chegarmos aqui no local do crime, imagina os moradores que moram nessa área, o quanto é complicado o dia a dia deles aí, o carro transitando com muita dificuldade, até para caminhar é difícil aqui, são buracos, poças de lama, e nessa noite chuvosa de terça-feira a situação fica ainda mais delicada, olha o ciclista dividindo espaço com o motorista de carro, também quem passa caminhando, acaba dividindo espaço, o risco é muito grande de acontecer algum tipo de acidente. Até para caminhar é complicado, mas aqui todos sofrem, são muitos buracos, em alguns pontos crateras, e quando chove a água acaba encobrindo, e a situação fica ainda pior, porque os motoristas não têm ideia da dimensão aí, da profundidade dos buracos. Mas muito complicado o acesso aqui, a situação dessa rua, aqui no residencial Rosiana Sarney, que é a área de Passo do Lumiar. Um acesso muito complicado, são muitos buracos, e a situação é bastante precária. Está aí então o pessoal da Delegacia de Homicídios, que acompanha a Delegacia de Homicídios, chegando aqui para fazer o levantamento do que poderia ter acontecido nesse crime. O pessoal que acompanha a Delegacia de Homicídios, nesse momento chegando aqui ao residencial Rosiana Sarney, mais um homicídio aqui na região metropolitana, dessa vez aqui na área de Passo do Lumiar, e está aí o pessoal da equipe da Delegacia de Homicídios, nesse momento se deslocando, até o corpo. Vai isolar a área, e daqui a pouco deve pegar aqui alguns depoimentos, para tentar chegar ao autor desse crime, um homicídio, e também uma tentativa de homicídio, mas a pessoa que acabou sendo ferida também, nessa ocorrência, foi levada ao hospital, em estado grave. Tchau, tchau.